Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, o vídeo aqui com uma notícia chata, né, o Robson, o parceiro lá do canal Lockgamer Ele teve o seu canal roubado, né, ele postou aqui no Facebook dele, eu compartilhei Aí o sub vem aqui e diz que é clickbait, né, porque o Robson fica fazendo a cara igual do Resende, do Felipe Neto É um negócio que é clickbait, mas não é, ele realmente teve o canal dele roubado, você entra aqui Esse aqui deveria ser o primeiro vídeo desse canal, o canal que nós já planejávamos criar o Lock News Que é um quadro de sucesso do canal Lock Gamer Hardware Mas, infelizmente, o canal que deveria ser para trazer notícias para vocês mais atualizadas Traz aquela que, pelo menos para mim, é a pior notícia O meu canal foi roubado, literalmente roubado, literalmente roubado Imagine você que você está na sua casa Pois é, ele explica aqui a situação, né, se inscreve lá no canal Lock News Se inscreve também lá no canal Lock Gamer O canal dele estava voando, ele investiu pra caralho no canal Investiu em edição, está com o editor Está focando no canal dele E acontece uma merda dessa, né Então, realmente, é de você ficar puto Ele entrou em contato com o Google Só que a gente sabe que o serviço do Google está muito focado lá em ajudar É o Felipe Neto, o Maconhouro e tal E quando a gente que tem canal menor entra em contato com eles É uma foda pra você conseguir É uma resposta Eles fazem de tudo ali pra caralho Pra não te ajudar, né E depois, só depois Eu acredito que ele vai conseguir recuperar Porque isso aconteceu com o Ricardo Dias Também o Ricardo Dias conseguiu recuperar o canal dele Isso aconteceu também com o TecnoArte Foram golpes diferentes Mas acabaram perdendo o canal e recuperaram depois Só que até aí você ficar, porra, um, dois meses Sem o seu canal, né Sem poder trabalhar, sem receber Alguma coisa, né Pelo que você está produzindo É foda Principalmente depois de um tempo que Você alcança um certo estágio do teu trabalho Do teu canal Que ele passa a ser mais rentável, né Do que tudo Todas as outras coisas que você faz Você passa a dar foco naquilo ali Assim como aconteceu comigo Assim como aconteceu com o Ross E agora ele vai ficar sem a parada Porque o YouTube tem uma opção imbecil De você simplesmente transferir o seu canal Para outra pessoa, né Sem ter uma autenticação em 10 passos Sem te pedir, assim Mande uma foto da sua identidade Do seu CPF Da sua, sei lá Do seu comprovante de residência Não Ele simplesmente passa o teu canal para outra pessoa E foda-se O que aconteceu É que está rolando uma série de golpes Né E o Sub aqui que acusou o Robson de debate Por causa da cara que o Robson usa Está fazendo trabalho igual o YouTube Que é o YouTube te fode, Robson É isso que acontece Ele postou aqui, ó Que está rolando uma onda de ataque Né E quando eu vi esse vídeo aqui do Robson Eu falei assim Cara, já sei o que foi Já sei o que foi E ele pegou Acabou pegando também Esse amigo aqui do Velberan Né Acabou pegando esse amigo aqui do Velberan Que tem um canal também chamado Snestalgia Uma coisa assim E caiu E caiu No golpe E eu falei assim Então, agora eu tenho certeza absoluta É exatamente Aquilo que eu recebi Há algum tempo atrás Eu recebi Dois e-mails Vindo Desse domínio aqui WilkHate.su Eu recebi como uma proposta comercial É um cara que estava querendo Investir Que eu mostrasse Divulgasse A plataforma de jogos na nuvem Do Fedor Nenem Lá russa O Google Stadia Do Vladimir Putin E eu falei assim Caralho, tem alguma coisa errada Nessa porra Então Eu desconfiei Primeiro eu não respondi Depois eu recebi Outro e-mail E é esse e-mail aqui Aí eu falei assim Cara, qual é o teu serviço Filhão E ele falou aqui Não, nós pagamos até 600 dólares por mês E quando ele me deu Ele me deu um HTTP Aqui estranho Eu falei Caralho, que porra é essa E quando você dá um Pinga lá pra parada Você vê que é um site Que existe É uma responde E quando você dá um Tracer Você vê que a parada Vai lá pra Rússia Se você entra aqui No Ruiz Pra você ver o registro A parada tá registrada Lá na Rússia Tem esse E-mail aqui também Que é um e-mail fake Inclusive ele fica Enviando isso de vários Outros e-mails Provavelmente ele tem Algum servidor de e-mail Lá Um MX Que ele pega E vai excluindo as contas Tanto que você Envia uma resposta Ele te manda o link A próxima resposta A conta de e-mail dele Some E quando eu achei Eu vi isso aqui muito estranho Achei isso aqui muito estranho Eu falei assim Cara, eu sou um cara curioso Pra caralho Eu vou clicar Pra saber O que que é E quando eu cliquei O que acontece Nada Abre uma tela branca E eu falei assim Caralho, alguma coisa Aconteceu Eu tirei a conexão Da minha placa de rede Porque se fosse um sniffer Se fosse alguma coisa assim Ia ficar monitorando A minha conexão E se eu digito uma senha Aqui, alguma coisa Em texto plano No navegador O sniffer vai lá e pega Então Eu tirei Botei o defender Pra rodar O defender foi lá E pegou Realmente uma parada Não sei se Se o cara rodou um script Não sei Alguma coisa Instalou aqui Um backdoor No meu computador Mas eu consegui Remover Dando uma procurada Aqui Maior É Esse amigo Do Velberan Por exemplo Ele conseguiu acessar O site E baixou um cliente Aí é uma pica O amigo do Velberan Baixou um cliente E esse maluco aqui O Hades Gameplay O cara também Mandou o cliente Pra ele Então eu não tenho certeza Se pra mim Foi uma outra coisa Se era um script Se era algum outro tipo De golpe Mas Não pegou aqui No meu computador E É uma foda Porque a gente está A gente está vulnerável A tudo isso Inclusive O Robson E O amigo Lá do Velberan Eles tinham Autenticação Em dois passos Do Google E eu sinceramente Não sei o que pode ter acontecido Cadê o Gabriel Pato? O Gabriel Pato Descobre aí pra gente O que aconteceu Eu sei que Se o cara tem Acesso remoto A tua máquina De alguma forma O Google Chrome É uma plataforma Cheia de falha Se você não tiver Senha de administrador local Você simplesmente Entra aqui Em senhas gravadas E exibe a senha Mas acredito Que se ele tivesse A senha Autenticação Em dois passos Funcionaria Visto que ele vem lá De outro Não sei Não sei Ou se ele consegue Um acesso remoto Na máquina do cara Consegue maquiar a conexão Não sei De alguma forma Ele consegue logar Contendo o IP Do Robson E aí o Google Não consegue detectar Não sei O que o cara fez O Gabriel Pato Vai ter que analisar Isso aí Pra gente Melhor E o que acontece É que É foda Agora o cara vai ficar aí Um tempo Por quê? Por quê? Porque a gente É uma Você administrar Você fazer tudo É uma foda A gente recebe muito E-mail de negro de fora Porque negro lá de fora Dá mais moral pra gente Do que negro daqui De dentro do Brasil Aqui no Brasil é foda Aqui no Brasil é foda Então Provavelmente ele clicou Deu mole Não sei se ele chegou A instalar alguma parada Aqui no meu Não apareceu nada Pra instalar Mas entrou alguma coisa No computador E ele acabou Perdendo O canal dele E isso vai gerar Um prejuízo pra ele Bizarro Até porque esse segundo canal Aqui O Google Quer dizer Você tem dois canais Na mesma conta O Google Ao invés de já dar a opção De você monetizar O outro Não Você tem que atingir Todos os passos Do Google Então É realmente Dificulta Dificulta E desanima Outra coisa Que eu falo pra galera Galera Fuja Da craqueagem Não é possível Que você tá tão fudido Assim que você tem Que ficar fazendo craqueagem E ainda hoje Esses dias Teve um cara lá Escrita do canal Amigo no meu Facebook Que postou Lá no grupo Do Teclab Pessoal Fui baixar Um driver boost Aqui E apareceu um programa Que criptografou Todos os meus arquivos Como é que eu faço Pra tirar a criptografia Chora meu parceiro Chora Já vi gente Que veio falar Se balta Baixei o Red Dead Que saiu A versão É craqueada E veio com essa parada Que criptografou Chora cara Chora Cara Tá fazendo craqueagem Porra Desnecessariamente Uma porrada de loja Uma porrada de promoção Entendeu Pô Você pode dividir conta Com um amigo Caralho Uma porrada de e-mail De você conseguir as paradas E o cara tá Fazendo craqueagem O cara tá fazendo craqueagem As minhas coisas aqui Eu tenho backup em tudo A única coisa valiosa Que eu tenho aqui São os meus documentos De trabalho E arquivo de foto Que tá espelhado Em alguns serviços Aqui online Em dois HDs Porque pra mim É muito valioso Então mesmo que eu pegasse Uma craqueagem Que fudesse Com os meus arquivos Eu tenho a cópia deles Né Então pessoal Porra Tem que prestar atenção Pra galera Que tem canal Fica por dentro Dessa porra aqui Porque tá rolando Esse filho da puta Que é óbvio Que não é ele Né Mas tá rolando Essa onda de golpes aí Tomando canal Se você cair nesse golpe Vai ser uma foda Porque o YouTube Vai demorar pra caralho Pra resolver O teu problema Se demorar mais de um mês Se você ficar sem um mês Pra receber É complicado Né Porque você Provavelmente o cara Tirou a monetização dele Lá e mandou pra outro lugar E Porra Um mês de trabalho Sem receber É foda Né Você vê o jogador do Fluminense Fica várias vezes Sem receber Começa a perder o campeonato Cai pra segunda divisão E o caralho Imagina pra você Que ganha pouquinho E precisa daquilo ali Pra pagar As tuas contas E pra galera também Que fica na craqueagem aí Só tô dando aqui A dica Pra fuja Do caralho Da craqueagem Pra não se fuder E ficar chorando Em grupo Atrás de solução Que não tem solução E Gabriel Pato Descobre aí pra gente Que porra é essa Que que tá acontecendo aí Nesse Nesse Como é que foi esse golpe E que o Robson Consiga resolver logo Esse problema dele Porque Porra maluco É uma Foda É uma foda Sempre assim Parece que quando você tá Bem Sempre vem alguma porra ali Pra tu tomar uma rasteira Pra falar Você tá pensando que Essa é fácil Meu parceiro Vai ser fácil não E é isso aí Pelo menos Que pelo menos o cara Volte mais forte Não se desescreva Do canal dele Que ele vai conseguir Pegar de volta Se inscreve lá Se você gosta de conteúdo De hardware De jogos De pc E se inscreve também No outro canal dele Que é o Lock News Que vai ser provavelmente Dedicado Só a notícias Então isso aí É nóis O Gabriel Pato Tá intimado aí A explicar pra gente Como é que foi Essa hackeagem